Tem música que nos faz viajar ao passado e recordar alguns momentos da nossa vida, da nossa infância e até de quando a gente era muito criança e da família também. E essa música me recorda muitas coisas e eu quero dedicar com muito carinho para minha tia Maria do Carmelita, que eu gosto muito, um beijão para a senhora, porque ela sempre acompanhou minha mãe, meus irmãos, me viu crescer e nunca saiu de perto da gente. Por isso, um carinho muito grande por essa tia querida que a gente tem. Tia Carmelita, um beijão e essa música lembra muita coisa, inclusive, de você. Recordação, Nemete do Ovinho. Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de perto o recanto onde eu nasci. Onde passei minha bela mocidade, voltei chorando com a tristeza que eu senti. E a campina que eu brincava com o maninho, e a palmeira que meu velho pai cortou. Chorei demais com saudade do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Meu pé de cedo, desfolhado, já sem vida. Final amargo de uma rosa e a esperança, ô monjolinho, quero ouvir tua batida. A embalar a minha alma de criança, manso regato que brotava lá na serra. Saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra. Rincão querido, ei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros, desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança, que não volta nunca mais. Adeus, lagoa, poço verde da espera-me. Adeus, lagoa, poço verde da coisa, meu tempo communa. Depois d deaths, com associada reuso pra numa rosa primeira 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 Minnesota,